Parapapaparaná Vem você também, eu vou viajar É verão no Paraná Parapapaparaná Parece encantar E no Paraná também vem Comida boa, meu bem Então vem experimentar Tepeiros do Paraná Churrasco, barreado Bola de banana Parapapaparaná Vem pescar, surfar, cavalgar Tem história e emoção Paraná, muito mais do que você imagina Paraná